Olá meus amigos! Seja muito bem-vindo! Hoje meus amigos a gente vai fazer o replante da minha lucaenia não sei, ela nasceu aqui na minha hortinha, acredito que foi algum passarinho que deixou a semente cair eu ia tirar ela por ela ser uma planta muito comum porém eu fui deixando desenvolver e resolvi fazer um bonsai dela é uma planta que eu indico para iniciantes, por quê? porque ela é uma planta que tem um crescimento muito bom, um desenvolvimento muito bom então para você engrossar e obter bastante galho e acelerar o processo do seu bonsai ela é uma espécie muito boa de se mexer e que não seca galho muito fácil galera, eu vou fazer o replante com elas ali e se você já gosta desse estilo de vídeo já vai deixando o seu joinha compartilhando para mais pessoas para que mais pessoas venham conhecer o canal e se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito então chega de enrolação e vamos para o vídeo então meus amigos, a planta que eu vou fazer o replante, a lucaenia é essa planta aqui ela nasce muito em pasto de fazenda, ela nasce muito ela é uma planta muito comum praticamente poucas pessoas, poucos bonsaistas usam essa espécie aqui como bonsai mas ela é por ela ser muito comum mas ela é uma planta muito fácil de lidar você pode ir e ela já vai ramificando olha aí para vocês verem não fiz muito trabalho aqui e ela já está com cara de bonsai olha a quantidade de ramificação que essa planta já tem eu vou para o vídeo não ficar muito grande eu já vou tirar essa planta aqui e já vou mostrar para vocês ela fora daqui aqui é a minha hortinha olha para você ver ela já tomou conta daqui eu tenho que refazer essa hortinha para plantar novas coisas e ela está aqui no meio e está acabando atrapalhando aí a minha hortinha então vamos tirar essa planta daí e passar para esse vaso aqui meus amigos que era o vaso que estava a minha aceroleira e eu acabei tirando o meu bonsai de acerola passando ela para esse vaso aqui que é essa acerola maior aqui e agora eu resolvi passar aquela lucaína para ela mas também era por causa que é o único vaso que está sobrando aqui no meu viveiro então vou tirar ela dali e já vou passar para esse vaso aqui e me acompanhe aí no vídeo é meus amigos retirada olha para vocês ver o tanto que é uma planta que desenvolve muito mas muito rápido olha isso aqui de raízes para vocês verem quanto ela é uma planta que que desenvolve rápido demais sempre lembrando aí de hidratar as raízes para que a planta não sente muito eu vou fazer o procedimento logo aqui das raízes para ela não sentir muito até porque eu vou tirar a pivotante para quem não sabe pivotante é aquela raiz dominante aquela mais grossa que cresce como se fosse um pinhão para baixo da planta e é ela que ela é a primeira raiz aí onde que ela se fixa para a planta criar uma instabilidade aí para ventos chuvas e acabar não derrubando tá bom eu vou fazer o procedimento das raízes fazer a poda aqui para poder começar a formação do nebari e aí eu mostro o resultado aí para vocês então meus amigos acabei tirando muito as raízes ela estava com raízes muito mas muito grossa acabei tirando aqui bastante resolvi arriscar um pouco para dar um conserto aí no nebari elas já estavam com raiz muito grossa então eu resolvi dar uma arriscada aí para ver se eu consigo fazer um nebari melhor nessa planta vou entortar aqui esperar agora a recuperação vou deixar essas raízes meio um pouco desorganizada e depois eu venho ajustando aos poucos na medida que ela for engrossando no próximo replante dela aí já vou ficar de olho que é para dar uma uma forma melhor abaixar aqui para vocês darem uma olhada como aí que ela já está começando aí ó eu vou começar a estar colocando aqui o substrato nela aqui fora está ventando muito meus amigos eu vou pausar o vídeo e eu mostro para vocês os resultados senão essa planta vai acabar sentindo até porque foi arrancada bastante raízes dela então foi um procedimento bem bem bruto nela aí então quanto menos eu estressar essa planta melhor vai ser para a recuperação dela eu volto quando eu tiver quando eu colocar o substrato aqui por inteiro para mostrar para vocês e fazer também uma poda nesses galhos dela em cima fazer um pouco na formação da copa dela então meus amigos já tirado o galho de sacrifício dela aqui porque estava ventando muito e estava jogando a planta acabando querendo retirar do vaso porque eu não amarro a minha planta isso aqui é simples eu não vou fazer muita coisa vou agora só diminuindo e cortando os galhos dela aqui para dar uma diminuída nela mesmo e ajudar aí também na recuperação do de raiz do meu nebari para esperar a próxima brotação ela é uma planta que brota muito fácil assim que já tiver a brotação dela assim que já começar a brotar ela começar a brotar eu já trago para vocês como eu faço atualização de todas as plantas e eu trago os erros e acerto se ela se recuperar aí rápido eu mostro para vocês se ela acabar sofrendo alguma coisa ou acabar não resistindo pela quantidade de raiz que eu cortei aqui eu também trago para vocês e vocês vão saber que arrancar muitas raízes dessa planta dessa espécie de planta aqui não é algo muito bom tá bom meus amigos então esse é o vídeo espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou já vai deixando o seu joinha se inscreva no canal compartilha para mais pessoas para que mais pessoas venham conhecer o canal um abraço no coração de cada um de vocês que Deus abençoe o dia de cada um e até o próximo vídeo o dia de cada um Obrigado.